Bom dia galera, segunda-feira de carnaval começando, amanheci em Salvador porque hoje eu trabalho por aqui e eu sinto que eu preciso antes de mais nada agradecer muito a cada um que esteve comigo ontem no bloco das Gloriosas em São Paulo e dizer que foi definitivamente um dos projetos mais grandiosos que eu já encabecei e eu devo isso também a cada um de vocês que me acompanham e curtem meu trabalho então muito obrigado mesmo do furo do meu coração por me deixarem ocupar esse espaço, primeiro é esse mas eu também preciso esclarecer alguns pontos relacionados à organização porque são coisas que fogem totalmente do meu controle porque a gente depende de outros órgãos para fazer esse evento acontecer e também porque acredito que vocês como público merecem esse melhor entendimento então vocês já estão ligados que se tem uma coisa que eu não gosto de dizer com vocês é vacilona porque eu também não curto que vacilem comigo então eu não tenho problema algum em assumir algum erro meu na entrega do evento mas desde que seja um erro que de fato é só meu então primeira informação a estimativa de público feita pela prefeitura era de 15 a 20 mil pessoas a essa altura no evento do facebook já contabilizava mais de 70 mil confirmadas o que levou a gente inclusive a aumentar nossa equipe de segurança de última hora agora tudo isso atrelado a inúmeros fatores envolvendo outras pipocas que estavam rolando nas redondezas fez com que o número de pessoas se multiplicasse até quase atingir 1 milhão galera tipo uau o bloco superou todas as expectativas então vamos lá se a gente se prepara como prefeitura para receber no máximo 20 mil pessoas no bloco que tipo de policiamento é capaz de conter mais do que o triplo desse número então pra mim esse foi o primeiro discurso da prefeitura quanto ao bloco eu fico revoltada pra caramba que vocês tenham que sair de casa sem ter certeza que vão voltar com todos os documentos, com os pertences ou se vão voltar inteiros, passando por esmagamento, arrastão, confusão isso tem em todos os trios e é horrível, é muito revoltante e é por isso mesmo que eu reitero que eu não posso assumir sozinha a responsabilidade pela falta de policiamento nesse domingo de carnaval lá em São Paulo outra questão, horários é assim que funciona galera durante um trio a gente está nas mãos da prefeitura e só nos resta obedecer e foi da prefeitura também que saiu a ordem de divulgar a antecipação do horário de saída para as 15 horas foi dada também a ordem para que o trio saísse, mesmo sem eu estar lá por conta de outro carro que estava no circuito então a gente tem que andar com o trio a gente simplesmente não podia impedir isso sem correr o risco de sermos multados ou até mesmo do evento ser cancelado afinal o carnaval é de todo mundo a gente tem que respeitar acontece que essas mudanças acarretaram em uma série de outros problemas como por exemplo a minha chegada que sempre teve programada para o início do trio, ainda parado e que atrasou justamente porque a van não andava no meio da multidão e o trio já estava muito à frente com as minhas convidadas não foi diferente muitas quase não conseguiram chegar até o trio outras precisaram de reforço da segurança para chegar e isso também influenciou no início da programação agora eu quero chegar aos pontos que me dizem respeito enquanto artista assim que eu consegui entrar no bloco a primeira coisa que eu fiz foi dar as boas-vindas a todos vocês logo em seguida eu fiz uma maratona de imprensa em poucos minutos as minhas convidadas já estavam lá e enquanto elas faziam as suas apresentações eu fui trocar de roupa para dar início ao show show este que teve seu andamento e seu setlist todo encurtado por conta desse atraso todo aqui sim entra a situação onde eu devo sim desculpas por um erro crucial da minha equipe de não ter compartilhado com vocês o nosso cronograma um erro para o qual inclusive eu já chamei a atenção de todos nada justifica a gente ter ficado tão pouco tempo juntos sem ao menos vocês saberem o porquê e por isso eu peço desculpas a cada um de vocês que se sentiram ofendidos por isso né quanto a participação da Lecha da minha amiga amada Lecha que aconteceria durante o meu show sim ela estava em São Paulo nossas equipes estavam em contato durante o dia porém quando a Lecha conseguiu chegar até o centro as ruas já estavam tomadas de gente e a realidade é que a gente jamais conseguiria trazer a Lecha para cima do trio com segurança naquele horário e respeitando a agenda da artista né a gente julgou ser muito mais prudente liberar ela para ela cumprir seus compromissos então aproveito aqui para pedir também minhas sinceras desculpas a minha amiga Lecha, a sua equipe e seu público que moveram forças para que a participação dela fosse possível enfim todos esses problemas tem a ver sim com a falta de apoio da prefeitura que esse ano foi defasada com muitos blocos inclusive e com a superlotação isso só se agrava isso deixa a minha equipe ali completamente desarmada afinal todo mundo ali estava se preparando para trabalhar com um público infinitamente menor cara, falta de experiência nossa? com certeza com certeza esse foi o meu primeiro bloco eu literalmente não sabia o que me esperava e foi querendo acertar muito que a gente acabou deixando a desejar não é nada glorioso para mim saber que a experiência do trio foi não só complicada mas traumática para alguns de vocês essa é a real e eu garanto para vocês galera que eu pretendo ser muito melhor em tudo que a gente falhou da próxima vez que eu for botar um bloco na rua isso é fato porque serviu como um baita aprendizado e eu quero agradecer as minhas convidadas ilustres que foram sem dúvidas o ponto alto da minha noite que foram minhas irmãs que fecham comigo no claro e no escuro muito obrigada pelo presente que foi ter vocês ali comigo num dia tão importante de coração vocês são tudo para mim e gente obrigada por me ouvirem e me darem a chance de me retratar porque eu amo a franqueza que existe entre a gente eu dou o maior valor a essa relação baseada no jogo limpo isso aqui para mim não tem preço, sério bom, dito tudo isso eu estou aberto a saber tudo o que vocês têm a dizer também é por isso que eu vim conversar com vocês porque essas coisas acontecem mesmo e a gente tem que estar junto mais do que nunca vocês realmente merecem essa explicação e eu quero agradecer muito de fato a todo mundo que estava lá comigo ontem foi um divisor de água sim aí